Tá, por razões do YouTube eu vou trocar a palavra do que a gente vai caçar aqui no Discord por torpedo, beleza? Então vocês já sabem do que se trata. Primeiro eu criei uma conta fake fingindo ser uma adolescente vulnerável e depois procurei qualquer servidor de webnamoro no Discord. Eu encontrei alguns torpedos lá e depois confrontei eles na cal. Cara, uma menina de 14 anos é... Um cara que tá fingindo ser uma menina de 14 anos é óbvio que não é. Ah, claro, tu se fingiu de pedaço e deu em cima de uma menina de 14 anos tendo a certeza de que era fake, mandando foto tua e os c****. Oi, Mari. Oi. Achei você bem linda. Cacá, obrigada. Onde já se viu menina linda assim solteira? Obrigada, eu acho. O que tá fazendo nessa madrugada, Mari? Só tu entediada, nada pra fazer e você? Pra matar o teu tédio. Aqui eu preciso admitir que eu saí um pouco do personagem porque não fazia nenhum minuto de conversa e o cara já tinha mandado foto da p*** dele, mas logo eu voltei ao normal sem levantar tanta suspeita. Tomei um susto. Não esperava. Não gostou. Só não esperava, Cacá, Cá. Quantos anos você tem? 29, estou velhão. Meu Deus, tem idade pra ser meu pai. Cacá, Cá, tem quantos? 15. Você pode ser minha filhinha, então. Tá, até agora tinha sido esquisito, mas a partir desse momento eu percebi que esse cara era meio transtornado. Então eu fui dando mais corda e tentando descobrir mais coisas sobre ele. Meu Deus, Cacá, Cá. Calma. Eu nem falei que tava afim de nada. Você que tá todo bobo aí. Não tá afim. Eu tô só gosto de conversar primeiro. Quer saber o quê, Mari? Queria saber como é seu rosto. Aqui o cara tinha me ligado, mas como eu não queria acabar tão rápido, eu fingi que eu não tava no PC. Aceita. Não posso, Cal, agora. Quero te ver. Eu me mostro na câmera. Só não posso fazer barulho. Eu posso ir, Cal, daqui a pouco mais. Se quiser esperar. Ok. Tô deitado ouvindo música. Não pode me mandar nenhuma fotinho sua. Eu quis dizer foto do seu rosto. Não sou tão bonito igual você. Pausa. Primeiro eu queria explicar que eu usei a foto de alguém que tem mais de 18 anos. Não era nada explícito, mas que parecia ser menor de idade. Só pra chamar a atenção desses caras esquisitos. Então, se falarem de foto minha, é por causa disso. Tá na hora de você me mandar fotos. Eu mando mais se mostrar o rosto. Tenho medo de você me abandonar se eu mandar. Manda. Vou mostrar na câmera. Pode ser, só não posso falar. Aff, tá bom. Mari, oi, saiu? Oi. Tava fazendo coisinhas pra comer. Pode chamar agora. Mais uns 15 minutinhos e eu vou poder. Tá, manda mais foto. Só se você mostrar o rosto. Eu vou mostrar quando você ligar. Então, não vou mandar foto. Tá, Mari. Essa parte é boa. Eu tentei descobrir o nome dele e eu perguntei, como você se chama? E ele humildemente me respondeu. Roboto. Não tenho muito o que falar. No que você trabalha? Fabrica de pirulito e bala. Uu, uu, uu. Você quer brincar com meu pirulito? Mari? Bobinho, não falei nada. Você não tá afim? Mari? Talvez eu esteja. Você já ficou com outra menina mais nova? Só uma vez. Mari, oi. Tá, aqui eu vacilei e acabei dormindo. Aí eu só chamei ele no dia seguinte. Eu dormi, kkk. Oi, Mari. Dormiu bem, amor, em mil? Dormi. E você? Dormi. Pode chamada. Estou de folga. Oi. Agora não posso. Quando pode? Daqui a pouco. Tu querendo te ver, Mari. Kkk, calma. Você é de onde? Queria pelo menos ver o seu rosto. Ok. O cara parece a descrição perfeita do que eu diria que é um Discord mod. Você é bonitino. Sabe o que eu tô fazendo, Mari? O quê? Aceita a ligação. É tão urgente assim? Cara, por que que tu tá dando em cima de uma mina de 15 anos? Inclusive, o teu p*** é bem pequeno. Eu recomendo que tu procure um urologista e converse com eles. É, foi o que eu pensei. Mas então, agora que vem a mágica, pra mim punir esse cara eu precisava saber o IP dele. Então, a única maneira legal possível era a seguinte. Eu entrei com uma segunda conta e inventei uma historinha pra ele entrar na conta fake e excluir todas as provas. Aí o idiota, com a cabeça quente, foi lá e tentou entrar na conta fake pra pagar as provas. Só que o que aconteceu? Eu recebi um e-mail do Discord dizendo que alguém tava tentando entrar e nesse e-mail tinha o IP e a cidade da onde ele tava falando. Com essas informações eu consegui tranquilamente fazer uma denúncia online e agora é esperar pra justiça ser feita. Oi. Oi. Como tá madrugada? Mari. Muito bem entediada. E você? Tô na mesma situação. Bora julgar verdade ou desafio? Vamos conversar um pouco. Quantos anos você tem? Beleza. Tenho 23. E você? Promete não me denunciar pra staff? Tá. Sério. Promete mesmo? Juramento de mindinho. Eu tenho 15. Eita traço kkkkkkk, mas como prometi não vou falar nada. Mas vai parar de falar comigo? Noop. Ufa kkkk, quando falo minha idade a galera para de falar comigo, fui expulsa de um servidor que eu gostava muito. Entendi. Mas é normal mesmo kkkkk. Poxa, mas o que que tem? São as regras kkkkk. Não tem muito o que geral fazer. Você gosta de quebrar as regras às vezes? Se não fizer mal sim. Quem nunca quebrou alguma regra? Mari? Desculpa, Aya. Minha internet tinha caído e só voltou hoje no fim do dia. Entendi. Agora tu numa festa. Oi, tudo bem? Cara, apesar dele ter me chamado perguntando se queria jogar a verdade ou desafio, o que parece a atitude de um desesperado, eu até tava achando esse cara normal. Porém, ao saber que eu tinha 15 anos, ele ter voltado a me chamar foi estranho. Então eu comecei a fazer de tudo pra tirar o máximo desse cara. Tu melhor hoje, e você? Tinha passado mal, tô bem. Tô me divertindo muito agora. Eu tava cansadinha só, tá fazendo o que? Ah, sono bisque é muito bom, né? Demais. Eu leio o mangá, e o anime tá lindo. Queria ler, mas mangá me dá sono. Quer ler comigo em cal? Às vezes resolve até você pegar o costume. Podemos ler alguma hora. Ótimo. Só marcar um horário. Tô tentando achar alguém pra webnamorar nesses servidores, mas só tem criança. Posso webamigar por enquanto? Fora isso não garanto nada. Normal, kkk. Vou começar a postar uma foto bonitinha que tirei. O problema é que acho que só vai vir mais criança, kkk. Kkkkk pra achar gente legal. É melhor ir interagir em cal. Tu já pega a vibe melhor da pessoa. Sempre tem server com cal pública. Se quiser eu vou com você. Bom, até agora nada muito fora do normal. Até que, sabendo que eu tenho 15 anos, ele fala o seguinte. Essas fotos bonitinhas. Como faço pra ver? Achei que queria ser só webamigo. Posso querer pegar as amigas, não? Vou te mostrar uma só em tal. Ok. Tenho vergonha de mandar que mostre mais. Antes que alguém aqui nos comentários enche o saco dizendo que eu tava mandando foto porque teoricamente eu com 15 anos tava afim. P*** se mano, ele era o adulto, era pra ele saber que tava errado. Mas o meninão aqui respondeu o seguinte. Parece ser uma bela gostosa. Se eu mandar uma minha, sua coragem aumenta. Depende. Eu queria conseguir uma foto que fosse do rosto dele pra caso ele fizesse merda depois. Só que eu não podia ser tão suspeito em pedir só uma foto do rosto. Então eu entrei no joguinho dele. Tenho medo de você falar pra alguma staff que eu tenho 15. KKKK. Fica tranquila. Eu gosto de caras mais velhos. Servidor de webinamoro só tem criança. 15 anos já virou princesa. Já até debutou. Tu me guardando, ok? Só um semi-inocente. Meu Deus do céu. Esse cara parece como se aquelas lagartixas do Mib e o Patrick Estrela tivessem tido um filho. E agora eu vou dar uma passada na conversa porque ele ficou por uns 15 minutos mandando foto e eu tô com preguiça de censurar tudo. Então eu só vou passar direto pra parte que importa. Daqui 5 minutinhos posso cal. Ok, eu confio que você não vai me denunciar pra staff. Eu tenho 14. Vixe, daqui a pouco fala que tem 13. Não KKKKKK. Eu juro que tenho 14. Se quiser parar tudo bem. Só não me denuncia. Aqui eu testei pra ver se ainda existia algum semblante de noção na cabeça desse absoluto homem louco, mas ele respondeu o seguinte. Vou te denunciar pro meu pau. Por conduta pervertida e imprópria. Você é MT safadinho. Aí ele vai te corrigir. E você não. Falando nisso tem mais fotinhas aí? Tenho, mas posso ir cal agora. Vai ter que ficar em silêncio na cal. Por que não tô com fone? Aff. Quando você pode pegar o fone? E se eu sair do banheiro e voltar pra pegar o fone vai ser estranho. Do do banho. Eu ando rápido. Mas vai custar uma fotinha. E se eu falar baixinho? Noob. 3 a 5 minutos e já tamo no chicão. Vou esperar então. Já volto enquanto isso. Vou me arrumar. Demorei demais. Vamos. Arroba Mari. Oi. Beleza. Cara, por que que tu tá dando em cima de uma mina de 14 anos? Exatamente. Exatamente o que, irmão? Explica aí. Mica de 14 anos. Sim, uma adolescente de 14 anos que não tem capacidade de responder pelos próprios atos. E tu é um cavalo de 23 anos nas costas. Então por que que tu tava dando corda pra isso? É um fake. Não, mas não importa. Tu não tinha como saber que era fake. Ah, não importa. Tô gastando isso. Por que que tu tá falando, cara? Não dá pra entender nada. Você não entendeu? Tipo, cortou o áudio ou não entendeu a lógica? Não, eu não entendi o áudio e muito menos a lógica. Tipo, mas tá claro o áudio? Não, agora tá, mas se explica aí. Tá, moleque. Não importa o áudio. Em menos de 100 mensagens tu tava mandando foto tua pra uma mina menor de idade. Tu faz isso com todo mundo? Isso tá errado, não tá? Tá. Cara, uma menina de 14 anos é. Um cara que tá fingindo ser uma menina de 14 anos é óbvio que não é. Ah, claro. Tu se fingiu de pedaço e deu em cima de uma menina de 14 anos tendo a certeza de que era fake. Mandando foto tua e os c****. Tu sabia desde o início, então, é isso? Desde o início? Não, mas era óbvio. Logo depois. Se era tão óbvio, por que que tu ficou mandando foto, então? Toda menina de 14 anos que parece ser fake tu vai lá e manda foto tua? É engraçado, peraí. Tu acha que é engraçado, cara? Eu acho engraçado. Porque ficou um monte de gente trouxa fingindo que é criança. É, mas eu acho que tem muita gente trouxa, velha, dando em cima de criança. Tem também, ué. Não, tem também, mas então por que tu tava fazendo isso? Porque não era uma criança de verdade. Não, mas como é que tu sabia, cara? Então tu manda foto, assim, de boa, sabendo que é alguém se passando por criança. Eu acho que tu só tá inventando essa historinha pra não sair como pé do c****. Eu não comporto com uma criança, velho. Ah, pois é, desculpa. Pelo visto tu entende bastante do comportamento de criança. Mas e aí, cara? Se fosse uma criança de verdade, estaria de boa mandar foto pra ela? Não era. Não era uma criança, velho. Tá, mas e se fosse, cara? E se tu tivesse mandado uma foto tua pra uma criança de 14 anos? Se fosse, eu não teria mandado. Será que não, cara? Porque tu parecia estar bem afim agora há pouco. Sim. É, mas eu acho que tu teria mandado sim, cara. Aí tu vai ficar, cara. Como é que fala? Tipo, é só palavra contra mim. Não, cara. Eu tenho as provas aqui. Não é palavra nenhuma, não. Não, mas se tem isso aí, e é tipo, eu mandei pra você. É, aham. Eu tenho as provas aqui, eu tenho tudo aqui. E o teu argumento é... Ah, eu sabia que era fake, por isso que eu mandei foto minha. É esse? Esse é o teu argumento? Sim. Você quer que eu fale o quê? Eu quero que tu... Eu tô te dando uma chance de se justificar aqui da merda que tu fez, mano. Porque esse papinho de eu sabia que era um fake, que era um cara mais velho... Isso não vai colar, irmão. Não é possível. Ninguém manda foto pra alguém que obviamente é fake, como tu tá dizendo. É, eu tô dando em cima de 15 anos. Olha a sua voz, cara. Olha a tua voz, cara. Fica fumando 50 derby por dia e dando em cima de bebê na internet. Esquisito. Bom, como vocês puderam ver, o meninão aí arregou. Mas eu fiz a mesma coisa com ele e eu consegui o IP. Então eu anexei todas as provas lá e tudo que tinha. E o vídeo foi esse. Eu peço, por favor, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal. Dá uma seguida nas minhas redes sociais e lá no site roxo. Por favorzinho, esse vídeo aqui já tô vendo que vai tomar tudo quanto é tipo de punição. Mas é isso. Valeu e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho